Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos fazer um projetinho diferente aqui com o Arduino, vamos fazer um sisteminha para gente utilizar no lugar de uma CLP, belezinha? CLP é um controlador de funções né, como se fosse um micro controlador aí para equipamentos industriais, para ligar motor, para ligar lâmpada, ligar máquinas, alarmes, essas coisas, belezinha? Então a gente vai utilizar o sisteminha com optoacopladores, que são esses componentes modernos aqui, eles possuem um LED e um fototransistor, o LED vai acender, vai iluminar o transistor e ele vai fechar né, como se fosse um interruptor, é um interruptor, dessa forma o lado esquerdo não tem contato com o lado direito, no caso da energia, vai ser tudo passado através de luz e vai ser ideal para o Arduino, já que ele trabalha com 5 volts e os sistemas industriais geralmente é de 220 ou de 25 volts, belezinha? Vamos pegar aqui o Arduino, vamos fazer um exemplo né, começar aqui do zero, aqui a gente tem as portas de entrada ou saída do Arduino, a gente pode utilizar tanto para entrada quanto para saída. entrada para ativar sensores né, botões, essas coisas e saída para a gente poder ligar relés, ligar nossos equipamentos né, nossos motor, motor de passo, o que o pessoal quiser aí, é só programar. Eu vou colocar um LEDzinho simples para a gente começar né, colocar ele ligado direto na saída do A0, e no primeiro pino do Arduino eu vou colocar um botão, esse aqui é o sistema normal né, que a gente vai fazer como exemplo. eu pressiono o botão, o Arduino vai fazer o que a gente mandar lá, acionar o motor, ligar o Alambra, no caso aqui é um LED, belezinha? Só para a gente começar. Então, aqui eu vou definir o nome para os nossos pinos, que o pino ali é 0, 1, 2 e não fica legal você colocar esses números como nome de pinos né, então a gente vai dar um apelido para eles, eu vou chamar de bt, underline 0, o nosso botão 0, pode escrever botão 0, o que o pessoal quiser aí. E aqui embaixo eu vou colocar o LED 0, o botão 0 vai no pino 0, e o LED 0 vai no pino 14, como a gente deixou ali. Belezinha? 0 porque é o primeiro. Aqui no nosso setup, a gente vai dizer se esse pino é entrada ou saída. Eu vou utilizar a instrução pin-mode, vou dizer qual é o botão que eu quero definir, no caso ali é o botão 0, o único que a gente tem, ele vai ser como entrada, ou seja, vai entrar um sinal para o Arduino, ele vai perceber que o botão foi apertado ou não. Vou fazer o mesmo aqui para o nosso LED, só que ele vai ser output, porque vai sair um sinal para poder acender o LED, ok? Então é uma saída. Belezinha? Configurado aí os nossos dois itens. Agora a gente vai para o nosso programa, né? O looping, quer dizer que o programa vai ficar sendo repetido aqui infinitamente. Eu vou definir uma variável chamada bt, tipo booleana, e ela vai estar pegando o resultado do nosso botão. Se você pressionou, ela vai ser 1, se você não pressionou, ela vai ser 0. Vou utilizar aqui o digital read, colocar ali o nosso botãozinho, né? Como parâmetro. E aqui embaixo, sim, a gente vai acender o nosso LED, ou apagar, né? No caso aqui, o digital write, ele vai enviar um sinal para o nosso LED, para o pino no caso. Se eu colocar 1, ele vai acender, se eu colocar 0, ele vai apagar. Então, eu vou colocar o nosso bt. Belezinha? Se eu pressionei, é 1, acende o LED. Se eu soltar, é 0, e o LED fica apagado. Bem simples, né? Vamos fazer um teste para ver se funciona. Pegar o código aqui, como eu já mostrei várias vezes. Colar aqui no nosso simulador. Quem for testar no Arduino, não precisa fazer isso aqui. Beleza. Ligado aí, está vermelhinho como entrada e azulzinho ali como saída. Se eu pressionar o botão, o nosso LED acende. Belezinha? Sisteminha básico aí para ligar uma máquina, qualquer coisa que a pessoa quiser. Até aí, tudo bem. Mas se, por exemplo, eu utilizar um sistema industrial que tem 24 volts, o nosso Arduino só recebe 5 volts, né? Se eu colocar 24 volts nele, provavelmente ele vai queimar. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou utilizar aqui o nosso fotoacoplador. Quando eu pressionar o botão, eu vou acender esse LED. O LED vai iluminar o nosso transistor. E o transistor vai acionar o Arduino para a gente. Dessa forma, a gente isola os 25 volts dos 5 volts do Arduino. Belezinha? Ou 110 ou 220 que o pessoal utilizar aí. Simples, né? Então, eu vou separar aqui o nosso botãozinho. E eu vou colocar o fotoacoplador. Eu vou colocar um que eu desenhei aqui, que é um pouco menor, né? A gente vai colocar vários aqui. Eu coloquei ali base, coletor e emissor. A gente vai utilizar só o coletor e o emissor. Vai acionar o Arduino. Emissor no terra. Em cima vai receber o botãozinho para acender o nosso LED, né? O LED que está ali dentro. E vai iluminar o transistor. Aqui eu vou colocar um resistor, porque é um LED, né? O LED não aguenta muita coisa. Então, a gente coloca um resistorzinho de 1K. Para, nesse caso, 24 volts. Tem um cálculo para poder tirar o valor exato para ir para o LED, né? Mas eu estou colocando um pouquinho a mais. Tanto faz aí, porque a gente está usando um simulador. Na vida real ele funciona também. Belezinha? Bom, aqui o nosso LED está sem resistor, né? Proteus aceita. Mas é bom colocar. Resistorzinho de 100R. Para regular aqui a corrente do LED. E é simplesmente isso. Belezinha? 5 volts desse lado. 24 volts desse outro. As forças não vão se colidir, né? Elas estão isoladas pela luz. Vamos testar então para ver. Joia, joia. Funcionou do mesmo jeito. Por que eu estou fazendo isso? Tem máquinas que já estão com o sistema configurado ali para 24 volts. Então, você não precisa mexer em nada. Simplesmente, coloca o seu Arduino ali, o seu sisteminha. E liga os fios. Belezinha? Bom, agora a gente vai passar para 110, né? 127 volts. Eu vou colocar um resistorzinho de 10K. Também é um pouco exagerado. Não precisa ser tudo isso. E mesmo ligando em 110, né? 127. Funciona do mesmo jeito. Não tem nenhuma ligação entre o Arduino e a rede elétrica também. Posso fazer com 220, né? Aqui é bom calcular direitinho o valor, porque a corrente é bem alta. E para garantir que não queime o nosso LED no ciclo negativo, né? Porque o alternado, a corrente da tomada, ela uma hora vai, a outra hora volta, né? E quando ela volta, o LED não deixa passar. Ele só deixa passar em um sentido. Esse impedimento faz com que caia uma carga muito alta no LED. Então, para proteger ele, a gente vai colocar um diodinho. Belezinha? Se você não colocar, também funciona. Só que a durabilidade, provavelmente, vai ser menor, né? Aqui ele vai ficar eternamente. Que é o interessante para a indústria. Ninguém quer ficar fazendo manutenção nunca, né? Então, dessa forma, a gente tem um aparelhinho de mais qualidade. Velezinha? Funcionando aí, tanto com 25, 127, 220 volts. Do outro lado, a gente vai ligar em relés, né? Para a gente poder acionar nossos motores, nossas lâmpadas, máquinas, prensas. Aí, o que o pessoal quiser, o Arduino faz sossegado. É um sistema mais moderno. O pessoal fala, o Arduino é apropriado para colocar em indústria, né? Ele é assim, é um sistema mais moderno e mais eficiente, né? Compacto, mais fácil de programar e é uma opção sim. Belezinha? No próximo tutorial, a gente vai colocar alguns relés ali. Do outro lado, para poder acionar máquinas e o que o pessoal quiser. Beleza? Espero que o pessoal tenha gostado. Quem gostou, dá um like aí. E até a próxima, galera. Valeu! E aí